Bom gente, hoje eu vou postar um vídeo aqui pra vocês da parte interna do YouTube, vocês já estão vendo aí atrás o que que é. E eu tô aqui pra dizer o seguinte, depois de muitas reuniões pra poder entender porque que o meu canal tava tão fraco com relação à monetização, e hoje eu vou mostrar pra vocês o motivo, que depois de muito tempo me responderam, coisa que antigamente não era assim, mas só me responderam agora o que que tá acontecendo. Direitos autorais, tá vendo? Todos aqui ó, monetização não qualificado. Eu já tirei quase 200 vídeos, então o objetivo desse vídeo hoje é mostrar pra vocês que isso está acontecendo. Remoção em massa de vários vídeos do canal do Saúde ao Ar Livre, o nosso canal, porque ele não é meu, esse canal é seu. Esse canal é seu porque eu digo que ele é seu, porque você ajuda a manter o canal. Você manda o seu valor, você manda a sua doação, a sua contribuição, a retribuição, a sua mensalidade. A forma que você escolher é o que é a nossa ajuda. Mas antigamente, quando eu estava com 50, 60 mil inscritos, eu também tinha muito direito autoral e isso não acontecia. Algo mudou no YouTube, que agora eu vou ter que remover muitos vídeos. Mas a vantagem é que a gente tem 2 mil, tinha, 2.400 e poucos vídeos. Agora eu nem sei quantos vão ficar, mas tem muitos sem direitos autorais. Por que que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Caso você procure algum vídeo que você não estiver encontrando, é porque neste dia de hoje, exclusivamente aqui dia 17 do 7 de 2023, olha o que é que eu falo do número 7, gente. Está começando, ó, aqui acabou, não tem mais nenhum vídeo com direito autoral. Agora vamos para a área de ao vivo, já vou aqui. O que é que eu falo do número 7? Deixa eu abrir aqui essa tela. Número 7, ó a bagunça que está aqui atrás. Você sempre tem roupa para me lavar, para me arrumar, mas não é isso que eu quero falar. 7 do 7 de 2023. Estamos fazendo um ciclo novo no canal. Estamos fazendo uma limpeza nova do canal. O que é que eu digo do número 7? Que é o número cíclico, totalmente cíclico. Ele começa e termina situações na nossa vida que são novos ciclos bons ou ciclos ruins. Eles têm que ser terminados, entendeu? Então, o foco principal de entender o que é o número 7 é você saber como usá-lo. No mês 7, a gente tem assim, uma vez por ano, tá? Que tem o mês 7. Então, a gente tem muitas oportunidades de usar esse número 7 para mudar ciclos. Então, eu, com essa minha ação de hoje, eu vou remover vídeos que têm muitas visualizações, mas eu não necessito de visualizações. Eu necessito de receita para manter o canal. Então, estamos removendo aqui vários vídeos. Então, se você sentir falta de algum dos vídeos que você costumava ver no nosso canal, é por causa desta ação que eles estão indo embora. Estou removendo esses canais para iniciar um novo ciclo, no dia 17 do 7 de 2023, que de forma oculta, tem três números 7 aí. O número 7 do 17, o número 7 do mês 7 e a somatória de 2023, que dá o número 7 também. Por este motivo, este ano de 2023, que é um ano 7 e que acontece de nove em nove anos na nossa vida, um ano 7, está sendo um ano muito crucial. Vocês estão vendo que muitos ciclos ruins estão se acabando e muitos ciclos bons estão se iniciando nas nossas vidas em geral. O ano que vem já é um ano 8, aí falo mais sobre isso, mas eu não sou numerólogo. Não aprendi nada sobre numerologia, mas eu sou obrigado a dizer a vocês que a minha vida é um número 7 completo. Eu nasci no dia 25 e o número 7. Onde eu moro, o meu CEP é 025-61-070 e o número da casa é 34. Eu falo aqui porque todo mundo sabe onde é meu endereço, por causa da loja que tem lá na loja. Aliás, a loja está em manutenção. Depois eu vou explicar. Muita mudança, muita mudança na vida da gente. E essa semana começa com grandes mudanças e por isso que eu vim passar esse vídeo aqui rápido para vocês entenderem o motivo de muitas aulas que estão sendo removidas do canal. Aulas com a bola, aulas gostosas que eu amei fazer, mas na vida da gente tudo tem um fim. Como tem um começo e um meio. Como a gente nasce, cresce, envelhece e falece. É assim que é. Então entre esses pontos a gente tem que viver a melhor vida possível. Então hoje estou apagando várias aulas com direitos autorais, né? E novas aulas estarão chegando sem direitos autorais. Infelizmente muita aula que vocês gostam está indo embora hoje. Mas eu espero fazer novas aulas que vocês vão gostar para vocês continuarem fazendo junto comigo. Tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima. Mais tarde vai ter aula de noite. Nós vamos fazer uma aula para membros superiores. A aula de amanhã já está pronta, que foi a aula que eu fiz hoje na praça. E quem é membro do canal vai assistir essa aula um pouquinho antes, tá? Que eu já vou colocar hoje. Quem não é, amanhã às 18 horas vai estar liberado. Certo? Beijoquinha. Muito obrigado sempre pelas doações. Doe um real para o canal no saúdealivre.gmail.com Ou na nossa chave do Pix, que é o nosso WhatsApp. DDD 11 9 5994 5756. Certo? Namastê para você e muito obrigado.